Eu tá matando a tua passagem, vê lá se tem açaí na Dona Joana. E se não tiver lá na Dona Joana? Tu me avisa. Como que eu vou te avisar se eu não tenho nem crédito no meu celular? Tu vem aqui me avisar, ora. Deixa que eu dou um jeito de te avisar, eu. Te faz de doido e tu me deixa sem açaí, me avisa. Avisa, tu matalha. Vá, vá. Olá, com quem eu falo? Eu tô matando aqui, irmão. Se eu tô matando, você acaba de ganhar um carro zero quilômetro. Ganhei um carro, mano? Sério? Pra gente fazer a entrega do seu carro, você precisa fazer o Pix de dois mil e quinhentos reais. Ega, mano, de rocha, mas não tem esses dois mil e quinhentos no Pix, não, eu. A Piriquita tem. Se tu quiser, ela pode passar pra esses dois mil e quinhentos, quer? Então liga pra sua mulher agora, pra você não perder o seu carro. Ega, mano, de rocha, só que eu não tenho nenhum crédito pra me ligar pra minha mulher, eu, vai. Não acredito, seu tamata, que você vai perder o seu carro por causa de uma ligação. Ei, mano, agora se tu colocar um crédito pra mim, eu ligo pra Piriquita agora. E peço pra ela passar esses dois mil e quinhentos pra vocês. Já é, já? Pera aí, mano, vou falar com o meu parceiro aqui. Já é, já, mano, vai. Confere aí se chegou seus créditos. Chegou, irmão. Mas de rocha, irmão, obrigado aí pela oportunidade. Mas eu não vou mais querer o carro, não, viu? Porque eu tava precisando mais do crédito eu. Me avisar a Piriquita se tinha a sair aqui ou não, vai. Seu vagabundo, ladrão, safado, tu fica roubando gente honesta. Se eu der o carro pra vocês, tu dá, me xinga, mano. Mais agradecido, de rocha, vai. Pega a Piriquita, de rocha, mano. Não tem a sair, não, vai. Acabou.